Fala galera, Lucas Cherubini aqui. Quem reconhece esse corredor? Você já sabe onde é que eu estou, né? Estou mais uma vez aqui no Estúdio Daytona e mais uma vez para gravar um carro muito especial. Uma novidade que acabou de chegar no Brasil. Olha isso. Aventador Ultimai Roadster. A versão de despedida do Aventador e um carro que tem apenas 250 unidades produzidas para o mundo todo. Galera, conforme eu falei para vocês, estamos mais uma vez aqui no Estúdio Daytona e cara, olha a novidade bruta que chegou por aqui. Olha isso, velho. Lamborghini Ultimai. Chegou para compor esse local que já está especial, né? Tem a SF90 que eu já mostrei para vocês, a P1 que eu já mostrei, o Carreiro GT e agora a Ultimai. Cara, olha o que está esse carro nesse dourado. Fala sério. Na verdade, o papel é bronze. Essa cor chama Bronzo Zenas e é espetacular. É fosco, né? É um dourado fosco ou um bronze fosco, se a gente considerar a cor que está no papel. Mas, meu amigo, olha o que é esse carro. Estou em choque. Uma de seis Ultimai que a gente tem atualmente no Brasil entre Roadster e Coupé, mas essa é uma de 250 Roadster do planeta, ou seja, um carro raro no mundo todo. São 250 Roadster e 350 Coupé. E esse carro aqui é basicamente a despedida da Aventador. A despedida de um dos carros mais bem sucedidos da história da Lamborghini. Por isso, ela é meio que um amálgama, uma mistura de vários Aventadores. Aqui atrás, se vocês perceberem, a gente tem o para-choque traseiro difusor fortemente inspirado pela SVJ, que é a versão semipista da Aventador S, olha só. É basicamente uma SVJ sem a asa. Então, a gente tem difusor bem agressivo, com os detalhes no branco, que eu acho que combinou bastante. A fibra de carbono fosca, o escape mais altinho, que é o visual que a gente identifica muito com a Lamborghini atualmente. Só não tem a asa da SVJ. Essa parte, na minha opinião, é inspirada pela Aventador original, pela LP700. Porque a gente tem basicamente LP700, Aventador SV, Aventador S, Aventador SVJ. No meio, algumas versões especiais, mas a linhagem é basicamente essa. Então, essa aqui, para mim, é inspirada pela Aventador original. E aqui embaixo, obviamente, a gente tem o V12 aspirado, que está muito associado à Aventador. Vou abrir para mostrar para vocês o V12, porque merece. Afinal, essa versão aqui, meio que é a despedida dessa motorização. A Aventador original, a gente tinha 700 cavalos. SV 750, SVJ 770. E essa aqui é a mais potente delas, com simplesmente 780 cavalos, jogando para as quatro rodas. Por isso ela é, olha aqui, 780 traço 4. 780 cavalos e tração integral. Mas, cara, olha que obra de arte que é esse bloco de motor. Olha que coisa linda. Motorzão gigante, a barra anti-torsão. Pode ver aqui, o motor não fica exatamente no centro do carro. Ele fica um pouquinho mais para a esquerda. A barra anti-torsão fica bem no centro. Então, por isso que a gente consegue perceber bastante. A escrita V12. Olha o detalhe da suspensão. De verdade, é uma tristeza muito grande que o V12 aspirado se despediu. Como vocês sabem, a sucessora da Aventador é um V12 híbrido. Mas, o aspirado vai deixar a saudade. Por isso, esses carros sempre vão valer muita grana. Pode ter certeza disso. Essa unidade aqui, conforme eu comentei, é a Rollster. Por isso, essa seção do teto aqui pode ser removida para o carro andar como se fosse um Targa da Porsche. Então, é removida de forma manual para o cara andar com os cabelos aos ventos. Mas, olha que legal o detalhe de design. As rodas no preto. O freio de carbono, cerâmica é claro. Rodinha de cubo rápido. Olha que legal as pinças também no dourado ou bronze. Todo detalhe em fibra de carbono. Na parte inferior, a fibra fosca. Detalhezinho branco. Para dividir bem a parte do preto e a parte do dourado. Olha o tamanho dessa entrada de ar. Bandeirinha da Itálico na lateral. Cara, que carro espetacular. Que configuração, hein? Faz sério. Olha isso. Muito legal o detalhe da faixinha branca para ressaltar os detalhes de design. Olha que legal. E a faixinha branca combina com o interior do carro. Deixou abrir as portas aqui. Porta de bilionário. Ou seja, as portas que levantam. A gente é recepcionado pela soleira Aventador iluminada em fibra de carbono. Pode ver aqui toda a construção do cockpit é fibra. Os bancos da Ultimae. Aqui, basicamente no Alcântara. Com a parte exterior em couro. As costurinhas no branco. Os detalhes em branco do interior. E eu gosto, acho muito legal esse padrão que a gente tem por todo o interior. Esse shape que ficou muito associado com o Aventador, né? Inclusive é o shape da sinaleira traseira, olha só. É o mesmo shape que a gente tem aqui na sinaleira traseira. Eles repetem por todo o interior do carro. Olha que massa. O cockpit todo em Alcântara. Os detalhes em fibra, obviamente. E eu acho muito legal o bordadozinho Ultimae aqui no banco. Cara, que carro. Espetacular. Deixa eu orar, hein? Olha a série. Olha que unidade. Deixa eu dar a volta. Levantar a outra porta. Também mostrar pra vocês o interior de outro ângulo. Olha só. Olha que legal. Nesse ângulo. Esse padrão aqui eu acho muito massa. Que se repete por todo o interior do carro. Até que no centro a gente tem ele grandão e mais uma vez pequenininho. Os bancos. Todo em carbono também. Olha o detalhe do porta-copos. Cara, que carro especial. Deixa eu dar a volta mais uma vez. Pra mostrar pra vocês o bagageiro dianteiro. Que eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de detalhe, né? Vou abrir aqui o bagageiro. Mostrar pra vocês o espaço pra bagagem. Que não é muito grande. Mas é profundo. Dá pra fazer uma viagem curta. Mas capaz de final de semana dá pra fazer. Mas o principal aqui na frente é... Olha só. O adesivinho da cor. Como eu falei, bronzo Zenas. Essa aqui foi a cor do lançamento da SVJ Roadster. E aí o cara replicou nessa Ultimae. Mas agora dá uma olhada. O que fica esse carro com as portas levantadas. Com as portas de bilionário desse jeito. Cara, aventador vai deixar muita, muita, muita saudade. A frente do carro, acho que eu esqueci de falar. É bem a da versão S. Então como eu disse, ela é meio que uma mistura de todas as versões da aventador. A gente tem a frente da S. A capô ali bem inspirado pela original. E a traseira bem inspirado pela SVJ. Mas aí, ou não é? De chorar. Chorar. Essa unidade. Olha isso, cara. Zero bala. Veio do porto, direto aqui para o Daytona. Vai receber PPF full da VG. É claro. Mas olha o que é esse carro. Não dá vontade de parar de gravar. De verdade. De verdade. Mais dela. A gente vai para a SF90. Conforme eu falei para vocês. Aquele monstro híbrido de mil cavalos. V8 Biturbo. Que trabalha junto com motorização híbrida. Mil cavalos. Já mostrei esse carro. Dá mais um cheirinho na P1. Tem que dar, né, cara? A gente tem que aproveitar esse carro enquanto ele está aqui. Porque não é sempre. P1. Na cor do lançamento. Aqui no Race Mode. Lembrando que eu lancei um vídeo recentemente mostrando todos os detalhes dela. Ela está aqui no Race Mode. No seu modo mais agressivo. Olha o tamanho do carregador dela, velho. Está aqui carregando. Olha só. Bruta, né? Confere o vídeo que eu gravei com ela. Vale a pena. Além disso, carreira GT aqui. O carro lendário. Aquele monstro V10 manual. E uma duplinha de SUVs. Mas, voltando ao Ultima aí. Fala sério. Está ou não está de chorar. Essa unidade. Olha o espanco. Olha que tapa. Mano, não dá vontade de parar de gravar esse carro. Só resta dizer, mais uma vez, o quanto ela está espetacular. Mais um vídeo no Brasil, hein? Fala sério. Galera, fala sério. Está ou não está de chorar a cena aqui no Daytona? Olha isso, cara. Mano, Ultima aí mesmo. Que espetáculo. Que espetáculo. E se vocês estão gostando do meu conteúdo aqui no YouTube e querem me ajudar a continuar produzindo conteúdo nesse nível aqui e mantendo a regularidade, considere virar membro do canal. Em troca, eu vou começar a entregar muito, muito conteúdo exclusivo para quem é membro aqui no canal. Mas, só sério. Está ou não está de chorar a Ultimaio? Mano, que carro animal. Que carro animal. Então comenta aí o que achou da Ultimaio e até a próxima. Ultimaio e até a próxima.